Dantas, Dantas, Dantas! Eu tenho aqui uma roleta. Sim. Em cada número desse, eu tenho a foto de alguém. E em cada card, eu tenho uma pergunta diferente. Tá. Você vai rodar a roleta, vai pegar uma foto, vai me dar, e depois eu vou pegar um card e vai ter uma pergunta pra essa pessoa. Gira, você vai entender. Boa sorte. Vai parar agora! Seis e nove ou um dez e um três? Seis e nove. Dez e três. Dez e três. Qual você quer? Três. Three. Number three. Meu Deus. Glee. Glee. Me dá um card. Isto. Você já saiu em páginas de fofoca com essa pessoa? Qual o motivo? Sim, porque a gente... Num vídeo do meu canal, a gente deu um selinho pra uma trollagem. Tipo, ela tinha acabado de chegar no Like House lá. Aí eu dei em cima dela, aí fui e dei um selinho nela. Aí ela assustou assim. Aí apareceu. E aí? Você ficaria com ela? Não. Porque hoje você está namorando. O que foi falar? Eu não, né? Eu não. Você descobre. Nada escapa do Matheus. Vou dar de Hzinho agora pra... Ah, não. Dez de novo agora? Tch, 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 tch. Será? Será, papai? É... Quatorze ou um? Quatorze ou um? Um. Um. Vamos começar pelo começo, então, Danas. Lá do começo, ó lá. Lá do começo. Júlia pros olhos. Me deu um card. Pronto. O que a galera da internet já falou sobre você e essa pessoa? Nossa! Eu tenho muita sorte no card. Essa foi a pergunta certa. O quê? Acho que o post falava muito a gente, né? Tá. A gente gravava muito junto. Tá. Por causa da Like House também. Aí, falava que a gente estava namorando. Nossa, tudo. Todo mundo. Mas vocês não tinham que namorar? Não. Mas ficar assim? Não, a gente ficou. Só que a gente era muito amigo. Tá. Só. A gente sempre deixou claro pra internet. Vocês continuam amigos? Sim. Tá. Gol! E agora ele namora Lorena. Lorena. L-O-R-E-N-A. No último vídeo a gente já está só entrando o nome dela. No primeiro ano a gente está assim, não vamos falar o nome. Cheguei aqui e falei, Matheus, só não fala o nome. Demorou? Não, você não pega o que fala aí que eu vou sair. Seis da NAB. Nove. Só falei, hi Lorena. É, só falou isso. Lorena. Juro? Lorena. Lorena. Não é Lorena não. É sim. Mas vai ser. Porque a minha edição vai pegar uma fotinha da Lorena e vai colocar aqui. Give me a card. Tá bom, Lorena. Já tretou ou discutiu com essa pessoa? Por qual motivo vocês mais discutem? Não, a gente não cumpriu. Nada. Vocês estão juntando há quanto tempo? Um mês e meio. Ah, em um mês não dá para brigar ainda. Não dá, é estar num negócio tipo, tudo certo, tudo errado. Que graça. Todo dia que você se vê em Rola Beijo, essas coisas? Ah, sim. Mas e saliências? Como assim? Toda vez que você se vê em não, né? Não. Não. Você dorme na casa dela ou seu pai dela não deixou? Eu dormi um dia. Um dia. Ela bateu. Ela não deixou? Deixou. E ela já dormiu na sua casa? Não, ainda não. Teu pai não deixa? Deixa. Vai dar um pouco. Por quê? Vai mais vinte semanas. Eu vou rodar, deixa pra cá. Então mais vinte semanas vai terminar na sua casa. Na semana intensa, será? Não sei. Quem sabe? Deixou? Deixou. 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 Gente, eu não ia de uma sacada de tal. Mas aquela vai levar tipo, a malinha, sabe quando a gente vai pra escola. É verdade. É a… Índia. Ami Scarlett. Ah. Sei. Já ficou com essa pessoa? Não. Qual a chance de 0 a 10? Zero. Mas por que ela tá aqui? Qual é a relação com ela com você? Ela trabalha comigo no time de Free Fire que a gente faz. Ah, naquele de votação lá? Quem tá naquele lá, Dantas? Tá, a Grécia, o Butão... Mas o que é, me explica? É um time de trabalho? É um time de trabalho. Tipo loud, assim, só que Menor ainda. E aí, quem tá lá? Você? Trabalho eu como influenciador Butão, a Grécia e essa é a Amy. Tá. Por enquanto. Mas existe a casa física ou é o que eu faço na sua casa? Sim, sim. Existe a casa física. Aonde? Mas você vai pra lá, às vezes? Vou. Quando? Fico lá quase toda semana. Só semana que eu vou ficar lá. Passo semana. Mas e na outra? E segunda? Outra? Não, semana, semana. Ah, vou pra lá. Tá bom. Então vai, gira. Por que você não faz essa semana? Porque eu tenho que gravar com vocês, com os conteúdos. É uma coisa especial. Você gravar uma semana. I'm special! Ai, eu venho gravar comigo um dia e ele não pode narrar o desfilipe. Porque a Joana não tem. Ai, seis. Será que acaba o jogo? Seis. Seis. É seis ou nove? Seis. Matheus Seudoro. Amo! Amiga, ele fica no banheiro horas? Diz ele que... Ele fala ainda, velho. O que ele fala? O que ele fala? Fica horas lá tirando nuvens pra mandar... Sabe o que ele faz? Então, eu não sei também. Nem consegui. Mas você nunca falou? Mostra aí. Nunca. O A3 você fez isso com ele? Não. Fala a verdade. Não, não foi. Nem tava na internet ainda. Tá. Fale algo que você admira nessa pessoa. Amor, ele é muito gente boa. Ele é muito parceiro. Sabe? Pra tudo. É isso que eu já vi mesmo. Amo. Vai. Tira. Ele tá girando, Fê. Fê, eu não encostei, tá? Agora eu vou girar rápido. Do nada, falou, né? Do nada. Foi o vento. Foi o vento, acho que ele vai... Vanessa Lopes. Nossa. Já se envolveu alguma polêmica com essa pessoa? Qual? Não. Nunca? Não. Você é amigo da Vanessa? Sim. Onde você conheceu a Vanessa? Você falou assim, essa menina existe e ela se chama Vanessa. Ah, eu conheci pessoalmente, né? Aham. Num hotel. Eu, a Paro, o Lucas, o Lucas Marcial, aqui em São Paulo. Tá. A gente veio pra gravar, hein? Você gosta dele? Bota. Eu também amo. Agora vai demorar. Olha o vento, vindo, olha o vento. Olha o vento. Olha o vento. Vai parar aqui. Calma. Não pode parar no zero, senão acaba o jogo. Para. Olha o vento. Olha o vento. Olha o vento. Olha o vento. Ponto cinco. Nossa, esse vento. Você viu como ele é bom com a gente? Lara Silva. Lara. Conte algo que essa pessoa já te fez ou te falou. Ah, não conversei muito com ela. Hum. Nada. A gente virou amigo na Like House também, há um tempo. A gente não conversou muito. Mas você nunca falou, oi Lara, tudo bem? Ah, já, só. Mas só pessoalmente também, nunca troquei ideia com ela. Não. Com mensagem, nunca. Como é que ela te chamou para o adversário dela? Ah, e ela mandou. Mensagem. Mas foi só pessoalmente mesmo. Tá bom. Toma. Ah, meu Deus. Arthur. Nossa, agora o vento tá forte? Aham, não tava? Nada parou. Nada, vamos no olho. Sete ou oito. Vamos no olho. Meu Deus. Ó. Arthur. Arthur. Eu amo ele. Eu também amo muito. Passaria 24 horas por dia com essa pessoa? Acha que daria bem no CF Raíscas? Ah, sim. A gente já passou há muito tempo. Nossa, eles são uma pessoa que eu admiro. Rádio, Arthur. Rádio, Arthur. Sou top, né? Rádio, Arthur, te amo. Eu amo vocês. Vai. Muito obrigado por tudo. Vai parar. Tô nervoso. Esse dia que vai acabar o jogo, hein, Matheus? Não vai. Vai no três ou no dobro. Será? Não vai, tenho certeza. Então agora sem vento. Ó, sem vento. Vai no onze. Falei? Nossa. Falei? Ainda foi no quatro e doze? Falei? Quatro. Four. Yes. Yes. Duz. Opa. Conte algo que você e essa pessoa já viveram. Ah, acho que semana de gravação a gente viveu muito isso junto. Já beijaram? Festa, não. Festa a gente nunca foi junto. Festa, acho que nada. Ele é uma pessoa que eu era fã, sabia? Eu sou, né? Muito pra dele. É. Aí antes de eu começar na internet, eu era fã dele. Quando eu conheci ele, eu falei, nossa, que da hora. O que é que da hora é o Gus? This is Gus. This is us. Qual série você assiste? Nenhuma? Não, eu assisti já Blind Sport. É legal essa Blind Sport? Errando ele na hora. Ixi. Olha, dois. Dois. Param bem na hora. Dois de avião. Você viu, Felipe? Vi. Ficou tudo. Ficou tudo. Nina. Nina. Essa. Já ouviu algum famosinho conhecido falar dessa pessoa por aí? O quê? Ah, geral fala que ela é linda, né? Fala. Fala azul, tipo, loira. Olha, é bonita. Já ouvi muita gente falando disso. Vai, gira. Ah, agora vai acabar o arche, Matheus. Não é possível que vai parar aí, ó. É, o Gus. Ó, não vai gostar agora. Não vai fazer nada, ó. Me agontar aqui. A minha também, então. Sem vento. Vai no set. Estou sentindo o set, hein? Não, eu também estou. É. Nossa, isso é muito bom. Não é possível. É. Não é possível. Sete. Ah, não tem que fazer o set? Sem vento. Sem vento, sem nada. Sem nada. Rada. Rada. Ficaria com essa pessoa? Não. Por quê? Ah. É o Rada. Era o meu chefinho, né? Vai. Não é possível. 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 Deixa eu ver. Ó, não vou fazer nada. Também, ó. Agora não vou fazer nada. Minhas mãos aqui, ó. As minhas mãos estão aqui. Sério? Isso? Nossa, vai, ó. Não, para. Para. Ele colocou a mão. Doze. Ele colocou a mão. Doze. Ó, deixa eu ver. Por que que você riu, Felipe? Betty Lamboella. Se tivesse que trocar algo com essa pessoa, o que trocaria? Dudes. Não. Ah, não. Porque agora tem a Lorena. Ah. Trocaria algo, sei lá. O que? Mensagem, tipo, pode ser. Mas o que você trocaria? Ah, um oi, tudo bem. Eu comecei com ela também há um tempo, a cara. Se espagraram? Sim, mas a gente... Não, chegou a ficar? Eu nunca vi ela pessoalmente. Mas se... Porque ela mora longe. Mas vocês estavam conversando para ficar? Sim. Foi um tempo já. Fala três menininhas que vocês conversavam para ficar. Ela, uma. Que conversava. E eu não fiquei? É. Fala. A carolinha foi assim? Você viu? A carolinha? Sim. Sim, sim. Chocando. É um tempo. Mas vocês tem um tempo já. E a outra? A outra. E agora? Ah, não sei. Então vai, gira. Ó, agora não põe a mão. Se for, foi. Se não for, não foi. Acabou. Agora vai ser o que você, o universo, quiser. Meu Deus. Medo. Acho que vai no 11 ainda. Vai dar a volta. Para. Será que o universo que ela não foi? Não, ele pôs no universo e podia querer com o namorado. Acabou. Acabou. Top. Top. Mas respondeu um monte, né? É sobre isso. É sobre Lorena. Um mês e meio e ela vai no mercado dele. Só falando. Um mês e meio 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 e